Com vários problemas de saúde, Maria de Andrade Militão tem 78 anos. Sem endereço fixo, ela vive na casa de parentes em São Paulo e em Goiás. Conhecida como Dona Belinha, ela anda com dificuldades, tem problemas de audição e há muitos anos luta contra a depressão. Doença que teria se manifestado depois que começou a procurar pelos três filhos dela, que foram dados para a adoção no Distrito Federal nos anos 70. Dona Belinha diz que já perdeu a conta de quantas vezes esteve em Brasília para procurar pelos filhos. Fui várias vezes. Eu fui em 2008, procurei lá em Itaguatinga. Em 2009 eu fui, fiquei lá na casa da minha sobrinha. Minha sobrinha falou, ó, tia, vou ajudar a senhora a encontrar seus filhos. Dona Belinha diz que a vida dela virou de ponta cabeça quando descobriu uma traição do marido no Distrito Federal. Depois de uma briga, o marido dela teria raptado três dos quatro filhos que o casal tinha na época. Elza, hoje com 55 anos, é a filha mais velha, que também tinha sido dada para a adoção. Mas Dona Belinha conseguiu reencontrá-la na casa de uma família, dias depois de ser raptada. Elza, que foi resgatada pela mãe, conta que o pai era muito violento. Meu pai vivia brigando com a minha mãe, qualquer coisa. Toda a vida foi agressivo. E também mulherengo, né? E ela só foi devolvida para a família porque ficou doente, senão teria ficado com a família adotiva. Eu fiquei doente a ponto de não querer comer, não levantava mais da cama. Tive febre, então me deu uma depressão, né? Que eu luto contra ela até hoje, mas pela graça de Deus, né? Já estou curada, porque Deus é mais na nossa vida, né? Deus é tudo. A sua mãe foi lá buscar você nessa casa, né? É, aí a mulher entrou em contato com a minha mãe, que já estava trabalhando em uma pensão. E daí minha mãe resolveu me buscar, porque ela disse que pensou, É como a menina é já mais velha, mais independente, né? Então ela falou, é mais fácil de eu cuidar, né? Também. Os outros dois filhos dados para a adoção, juntos com Elza, nunca mais foram vistos por dona Belinha. Adriana, que nasceu em 1968, e Vanderlei, que nasceu em 1969, foram entregues, segundo dona Belinha, para uma mulher conhecida como Índia. E essa mulher entregou as crianças para famílias conhecidas dela. Adriana tinha dois anos e meio na época, e hoje estaria com 52 anos. Já Vanderlei tinha seis meses de vida, e hoje teria 51 anos. Dona Belinha se lembra das famílias que teriam adotado a Adriana e o Vanderlei. Quando meu marido entregou o Vanderlei, ele entregou para uma senhora, que é o apelido de Índia, uma senhora morena, eu conheci ela. A dona Índia pegou o Vanderlei e a doou para um casal na Vila... É Vila Dimas ou é Vila Matias? A doou para um casal, o casal só tinha duas filhas-mulher. O Vanderlei ficou sendo filho único. E ainda a doou para esse casal. A Adriana, meu marido, entregou para o seu Nadir. E o seu Nadir, lá na Avenida Sandu. E o seu Nadir trabalhava no hospital São Vicente de Paula, lá na Avenida Sandu. E ele morava três quarteirão depois do hospital, na Avenida Sandu. Só que eu fui lá em 2019 e não acertei. Dona Belinha diz que não tem fotos dos filhos desaparecidos. Mas as lembranças ainda provocam muita dor e revolta do ex-marido. A vida de dona Belinha foi marcada por muita pobreza, dificuldades financeiras e a violência doméstica praticada pelo marido dela. Ela nasceu numa fazenda em Brejolândia, que fica próximo a Barreiras, no oeste da Bahia. Ela veio para Goiás com o pai, a madrasta e os onze irmãos em 1962, quando tinha 19 anos. Filha de agricultores, dona Belinha viveu com a família em Trindade, na região metropolitana da capital. Em Santa Terezinha de Goiás e Itapaci, no norte do estado. Em 1965, ela se casou ainda na cidade de Itapaci, com João José Militão, um trabalhador rural, violento e aventureiro. Já casada, dona Belinha e o marido moraram em Trindade, São Miguel do Araguaia e depois o casal se mudou para o Distrito Federal. Naquela época, 1969, dona Belinha já tinha quatro filhos. Eusa, que mora em Goiânia, José Carlos, que morreu em 2014, aos 47 anos, além de Adriana e Vanderlei, que foram entregues para a adoção. Além da Adriana e do Vanderlei, dona Belinha procura por um terceiro filho que também está desaparecido. É que depois da separação e das crianças já terem sido dadas para a adoção, ela voltou a se relacionar com o ex-companheiro e engravidou. A reconciliação não durou muito tempo. O ex-companheiro foi embora e ela ficou grávida e teve que morar com uma colega de trabalho. A dona Belinha trabalhava, na época, numa pensão na W3, em Brasília. Quando a criança nasceu no Hospital do Gama, em junho de 1971, ela disse que teria sido pressionada por essa colega de trabalho a doar a criança. O bebê foi entregue para uma família com apenas 15 dias de vida. Dona Belinha disse que após entregar o filho para a adoção, se mudou para a Goiânia. E quando voltou ao Distrito Federal, oito meses depois, não conseguiu mais localizar a família que tinha adotado a criança. O menino, que hoje está com 49 anos, teria sido adotado por um bancário. O seu José era moreno, baixo, e trabalhava no Banco do Brasil. Aí eles pegaram a criança e registraram a criança como se fossem filhos dele. Foi, registraram a criança no nome dele. O nome do menino é Cleio. Zumira, que é irmã de Dona Belinha, diz que a aposentada sofre muito por não ter notícias dos três filhos dados para a adoção. Adriana, Vanderlei e Cleio. Eu sofro demais, ela chora muito. Ela já foi, como ela falou, lá em Brasília, procura desses filhos. É o sonho dela. Ela fala sempre para mim. Ah, Zumira, é meu sonho. Eu não quero morrer sem não encontrar meus filhos. Então, eu, nossa, eu sofro junto com ela. Dona Belinha diz que não sabe do paradeiro do ex-marido, João José Militão, mas faz um apelo para tentar encontrar os filhos que teriam crescido no Distrito Federal ou em Goiás. Agora, eu peço que quem conheceu o doutor Nadir e a Adriana, que é a filha adotiva, entre em contato com o Balanço Geral. E quem conheceu os pais adotivos do Vanderlei, que eu não tenho assinatura, quem conheceu os pais adotivos do Vanderlei, que foi adotado naquela época, entrar em contato com o Balanço Geral. E quem conhecer Dona Maria, seu José, ou o pai do Clei, no antigo Gaminha, entre em contato com o Balanço Geral, que eu quero ver eles. Eu peço, por favor.